Não vai errar, para que tu caiga. Eu estou entrando os núcleos. Ei, pode me ouvir? Eu vou te encontrar em breve. Aqui eu vou. Eu vou te encontrar em breve. Eu vou te encontrar em breve. Oh, shit. This doesn't look good. Oh, my God. Oh, shit. 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 Ah...seems dead to me. Didn't have it on him! Let's go! I don't have the key! I swear! Ai, porfinho, não tem nada. Não é? TELOS! For fuck's sake! Really? I don't have the key. I destroyed it. I did this on my own. I don't possibly able to get him down. I didn't open him. Where is it? Talk! TELOS! Bueno, está aquí. Este apunto de café. Vamos a seguir acá. Vamos a prender la linterna. La experiencia que es lo que es esto. No se puede volver a abrir. No se puede volver a abrir. No se puede volver a abrir. No se puede perder. Te va a parar de abrir. Ops! No se puede perder! Ops! No se puede perder! Solo se puede perder! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, mire. Tchau, tchau. Estão pegando Spike? Acho que sim. Press LP to block. Ok. Listo. Estão pegando. Estão pegando. Vá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.